Noa quem doer, no caso eu, tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeceira. Salve, salve, internauta da Itop News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, quem fez a transição foi Zulê de Iga, grande arquiteta e referência na sua área, né gente? Faleceu aos 65 aninhos, precocemente, arquitetas, Zulê de Simambuco, na noite de sábado, dia 3, no Hospital Unimed de Campo Grande. Renomada, muito renomada aí na capital, por diversas obras. Sua última colaboração foi na revitalização do Parque dos Poderes. Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos lamentaram o falecimento da diretora de empreendimentos da Infraestrutura Urbana, Zuleide. O velório vai acontecer desde as 8 horas deste domingo, dia 4, no cemitério Parque das Primaveras. Não há informação sobre a hora do sepultamento. Que Deus conforte o coração da família e dos amigos. A morte faz parte da vida, mas como dói a despedida, né minha gente amiga? Doa quem doer, no caso eu, tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça errada. Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim. Doa quem doer, no caso eu, tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça errada.